Após o empate com o River no jogo de estreia do campeonato piauiense, a sociedade esportiva de Picos já está em ritmo acelerado. A equipe não teve tempo para relaxar, até mesmo porque a CEP só tem 10 dias para o próximo jogo. Uma equipe que conseguiu fazer 5 gols e anular 3, mas nós não vamos botar a culpa em ninguém. Esse jogo já é carta virada, já acabou, já viramos a página do River, agora é pensar no Flamengo. Estive ontem na cidade de Periperi para ver Flamengo e 4 de julho e vi que realmente nós temos uma equipe de condição, vamos trabalhar mais, vamos nos esforçar mais, vamos procurar ver os defeitos que temos para consertá-lo para que não aconteça de novo e prometer a nossa torcida, que tenha certeza que nós vamos lutar, vamos dar o sangue por esse manto sagrado. A gente fica feliz com a preocupação do prefeito, o prefeito foi enfático, chegou, falou o que tinha que falar, foi um cara que ele quer o que é bem para a sua cidade. Vamos continuar trabalhando, isso nos dá mais força para que nós consigamos o nosso objetivo, né? E se Deus quiser no dia 11 já arrancar essa primeira vitória fora de casa para tirar o empate que nós tivemos diante do River. O atacante Rafael Freitas acredita que durante esses 10 dias a equipe vai corrigir os erros da partida anterior e conquistar a vitória no próximo jogo contra o Flamengo, que vai acontecer na capital teresina. O River era uma grande equipe, a gente sabia da dificuldade que encontrar, mas eu acho que dentro das circunstâncias do jogo foi um bom resultado. Dentro de casa, apesar de ter sido dentro de casa, a gente conseguiu empatar no final. Nós temos um poder de reação muito bom, mas a gente espera que a gente possa corrigir os erros para que dentro do Flamengo a gente não venha cometê-los e sair com a vitória que é o mais importante. A gente tem esse tempo aí para corrigir, aprimorar mais ainda, treinar outras partes que o professor vai colocar para nós e a gente espera corrigir os erros para que a gente não volte a cometê-los. A gente sabe da importância desse jogo do Flamengo lá, hoje é um jogo muito difícil, mas a gente tem plenas condições de chegar lá, fazer um bom jogo e sair com a vitória. Para o técnico da CEP, o resultado do jogo contra o River poderia ter sido diferente, se não fosse as falhas cometidas pela arbitragem. Mas agora o objetivo é continuar intensificando os treinos e traçar novas estratégias. Eu não gostei da arbitragem, acho que ninguém gostou, pelo que foi, pelo que aconteceu, pelo que nós vimos. E nós vamos trabalhar para preparar bem, para tirar essas surpresas, que realmente eu fiquei surpreendido. Eu não gostei do empate, não vou dizer para você que eu gostei, que eu não gostei. É uma abertura de campeonato, poderíamos estar hoje com três pontos, ter tirado um time grande do nosso calcanhar, mas Deus quis assim e vai ter a volta. O volante Fred está confiante, para ele a equipe da CEP tem potencial e vai fazer de tudo para trazer a vitória para os picoenses. River, agora é passado, agora a gente vai trabalhar forte na semana, que a gente sabe que tem um jogo muito difícil agora contra o Flamengo lá em Terezinha. Então o objetivo é a vitória, né? Com certeza, a gente somou um ponto agora dentro de casa, agora a gente vai ter que buscar esses três pontos contra o Flamengo lá em Terezinha. A gente sabe que o campeonato é difícil, todas as equipes estão niveladas do mesmo jeito, no mesmo nível, mas a gente tem uma equipe forte, uma equipe de só jogador rodado do futebol piauiense. E a gente espera agora conseguir esses três pontos lá em Terezinha, que vai ser muito importante para a gente seguir forte na caminhada rumo ao título. Tivemos um grande público aí na estreia, uma grande festa da torcida. Igual eu falei, infelizmente a gente não teve que dar os três pontos para o torcedor, mas a gente saiu de campo como fizemos um grande jogo, e agora a gente espera dar esses três pontos para eles aí fora de casa contra o Flamengo, para a gente estar levando o nome da CEP para o cenário nacional, conseguindo esse título piauiense, que vai ser muito importante para a gente. Obrigado.